Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando nós todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra bíblica de hoje é a primeira, Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, do versículo 20 ao versículo 25, na página 187 na Bíblia. Os dons em face dos visitantes na igreja. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças quanto ao juízo. Sede homens amadurecidos. Na lei está escrito. Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Torna-se-lhes manifestos os segredos do coração e, assim, prostando-se com a face em terra. Adorará a Deus testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Amém, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.